Eu queria poder ficar Se nós dois ficarmos juntos, nunca vamos desistir Vamos dar um tempo a essa solidão Vem ser a neguinha do meu coração Se você quiser o meu coração Viveremos juntos uma louca paixão Na vida tudo é assim, tudo pode acontecer Você faz parte de mim, eu não quero te perder Esse amor é muito lindo, importante pra nós dois Ninguém vai nos separar, meu neguinho Vamos dar um tempo a essa solidão Vem ser a neguinha do meu coração Se você quiser o meu coração Viveremos juntos uma louca paixão Eu queria poder ficar sempre perto de você Pra gente poder se amar, sem ninguém pra atrapalhar Todo dia passear, temos dadas por aí Se nós dois ficarmos juntos, nunca vamos desistir Vamos dar um tempo a essa solidão Vem ser a neguinha do meu coração Se você quiser o meu coração Se você quiser o meu coração Viveremos juntos uma louca paixão Na vida tudo é assim, tudo pode acontecer Você faz parte de mim, eu não quero te perder Esse amor é muito lindo, importante pra nós dois Ninguém vai nos separar, meu neguinho Vamos dar um tempo a essa solidão Vem ser a neguinha do meu coração Se você quiser o meu coração Viveremos juntos uma louca paixão Vamos dar um tempo a essa solidão Vem ser a neguinha do meu coração Se você quiser o meu coração Viveremos juntos uma louca paixão Vamos dar um tempo a essa solidão Vem ser a neguinha do meu coração Se você quiser o meu coração É isso que você quiser Vem ser a neguinha do meu coração Vem ser a neguinha do meu coração O que é isso?